Olá pessoal, meu nome é Juliana Leal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os difusores elétricos para difusão de óleos essenciais, como aquele ali que está na tomada, aquele preto. Eu escolhi falar dele em especial porque existem várias formas de difundir óleos essenciais, mas essa eu gosto muito, gosto particularmente porque além de ser um difusor portátil que você pode levar para viagem, para outros lugares que você precisa ir e estar, no teu escritório, no teu consultório de atendimento, na casa dos seus pais, enfim. Nessa versão agora, que foi lançada recentemente, ele é de plástico. Os que existiam anteriormente eram de porcelana, muito lindos e bons, mas existia o incômodo de que quando caiu, ele se quebrava. E aí, essa marca em específico, que é uma marca patenteada no Brasil, ela foi especialmente desenvolvida para que você possa difundir os óleos essenciais sem que eles se queimem, diferentemente de outros tipos de difusores, como os de velho, etc., que eu não gosto muito. Ele tem um mecanismo dentro dele que faz com que ele atinja uma temperatura suficiente para que não queime o óleo essencial. Além disso, ele é bivolt, então ele pode ser usado em vários locais do país que tem uma voltagem diferenciada e tem, vou mostrar para vocês, e tem uma possibilidade de mudança aqui na tomada também, que isso que é legal, porque às vezes as tomadas, elas são na horizontal, na vertical. E nesse recipiente aqui, você pode colocar água ou não. E a limpeza também é muito fácil, né? Esse óleozinho que está aqui é o óleo de branco preto, ou alméscola, que é um óleo essencial que eu gosto muito, exatamente para esse contexto de meditação, de introspecção, né? De contato com o nosso divino pessoal. E ele é uma versão, digamos, nacional, brasileira, daquele óleo que a gente conhece muito, que é o Olíbano, que é importado. É um óleo muito bom. Aliás, ele é mais caro, inclusive, do que o próprio Olíbano, às vezes. Estou aqui no quartinho do Caetano, em Belo Horizonte, do lado do altarzinho dele. E aqui, como eu já postei em alguns vídeos, vários presentes de vários amigos da Escola Vida. Sou muito grata a todos vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos. Ah, momento. Acabei de esquecer de dizer que não se preocupem com o fato de ser de plástico difusor elétrico, porque é um plástico especial, especificamente desenvolvido, para que não haja nenhum tipo de contaminação no aquecimento e nem na difusão dos óleos essenciais. Informações sobre como adquiri-los e utilizá-los. Se há mais alguma dúvida, eu vou deixar aqui embaixo o número do WhatsApp da Casa Flor de Canela. E vocês podem entrar em contato comigo ou com o Hugo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.